Um dos principais compromissos da Guarda Municipal de Jundiaí é a Ronda Escolar Anjos da Guarda. A rede municipal conta com 110 unidades escolares, EMEBs, creches EMEBs, e a estadual 41 unidades. E a Ronda Escolar funciona da seguinte maneira, 10 equipes na parte da manhã, que trabalham das 7 às 15, e 8 na parte noturna, quando permanece mais as escolas estaduais, onde a Guarda faz o patrulhamento também. Trabalhamos da seguinte maneira nas escolas, fazemos a travessia dos pedestres, auxiliando no trânsito também, que tem um decreto que autoriza nós fazermos isso, e também juntamente com as crianças e educadores, no dia a dia acompanhamos as entradas e saídas. A comunidade aprova as visitas periódicas dos Anjos da Guarda. A Ronda Escolar, para mim, quando eu sempre precisei, eles sempre estiveram aqui comigo, entendeu? Eles sempre estão ali fora com as crianças, sempre dando autógrafo para as crianças, conversando com as crianças. Tem a avenida que passa, os carros, se tem o guarda municipal, eles se respeitam na hora de atravessar. Às vezes, se não tem, eles não respeitam, vem em alta velocidade as crianças para a gente atravessar. Eu tenho minha filha, mas tem a van que vem com várias crianças para atravessar, então é perigoso. É bom quando eles estão aqui. Com certeza, eles dão segurança para a gente também, né? Segundo a diretora da EMEB, Pedro de Oliveira, na Ponte São João, a ronda escolar é fundamental. Hoje, o trabalho da guarda mesmo é na travessia da criança, é na segurança, na proteção do prédio. Então, as crianças, assim, têm esse relacionamento com a guarda e é muito bom esse relacionamento com eles, porque eles se sentem protegidos, se sentem ali, tem alguém olhando por eles, né? É legal a gente esclarecer que eles não estão aqui todo dia. Sim, não, eles não vêm aqui todo dia. Então, nós temos eles aqui duas vezes por semana no período da tarde, três vezes no período da manhã e eles também estão para iniciar um projeto que é da guarda municipal feito aqui, do Educavi. Esse projeto é de prevenção às drogas, né? Que eles vão estar começando com a gente no mês de maio.